Fala galera, sejam bem-vindos ao canal TechTutters e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como fazer o link dinâmico com o Adobe Audition. Na aula passada eu ensinei como fazer o link dinâmico só que com o Adobe After Effects. O link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo e também aqui no cantinho da tela. Eu geralmente utilizo o Adobe Audition para fazer alguns ajustes nos áudios das minhas gravações, tipo para tirar o ruído. O meu microfone tem um pouco de ruído, então utilizo o Adobe Audition para deixar o áudio com um pouco mais de qualidade. Mas então vamos lá. Para você fazer esse link dinâmico é quase da mesma forma do After Effects. Você vai importar o seu vídeo para o Premiere, vai passar o seu vídeo para a Timeline. Já passei o meu aqui, ele tem um audiozinho, eu vou reproduzir aqui para vocês verem. O site que eu baixei este vídeo e outros mais vai estar aqui embaixo na descrição. Se você quiser baixar ele também, beleza? Bem, você vai clicar aqui no seu vídeo com o botão direito e daí você vai vir aqui em Edit Clip na Adobe Audition. Que é você editar o seu clipe no Adobe Audition, ok? Ele vai estar linkado aqui os dois, tá? A barrinha do vídeo com a barrinha do áudio, eles vão estar juntos. Mas isso não interfere na edição, beleza? Então, no botão direito, Edit Clip na Adobe Audition. Da mesma forma lá do After Effects, quando você clica nesse botão ele vai passar o link com o projeto exportado lá para o Adobe Audition para você editar. Agora ele vai dar o Render and Replace, que ele vai renderizar e substituir. Ele vai dar uma carregada e você vai esperar agora o Adobe Audition abrir. Eu utilizo aqui o Adobe Premiere Pro CC 2014 e o Adobe Audition CS6. Dessa forma funcionou. E daí aqui você tem todo o seu áudio para edição. Essas imagens aqui, sei lá, aparecendo fogo. Isso é o seu áudio, beleza? Então, aqui geralmente, como eu falei, eu edito o áudio das gravações principalmente para tirar o ruído. Mas eu não vou ensinar porque não é o intuito da videoaula de hoje. Então é isso aí. Você pode aqui também, olha, já tem a ferramenta logo aqui, para você ajustar a amplitude do seu áudio. Você pode ir dando um play aqui e aumentando na forma que você quiser. Para você encontrar a amplitude correta, eu vou aumentar aqui um pouquinho, uns 2 decibéis. Beleza? O áudio ficou um pouquinho mais alto. E daí você, depois que terminar suas edições, eu não vou introduzir muito aqui na edição, mas é para o link dinâmico. Depois que você terminar de fazer todos os ajustes aí no seu áudio, você vem no menu File e clica em Save. Ele vai salvar e vai substituir agora aqui, olha, ele atualizou, no Adobe Premiere. Beleza? Olha só. Eu vou cortar um pedaço aqui do áudio para mostrar para vocês. Vou excluir esse pedaço aqui, vai ficar um pedaço em branco. Eu vou salvar. Ele vai atualizar e daqui ele já mostra aqui o pedaço que eu cortei lá, que não tem áudio. Beleza? Provavelmente aí no futuro eu trago uma videoaula falando mais aí sobre o Adobe Audition. Então é isso pessoal, a videoaula é só isso, só mesmo o link dinâmico. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo. Se inscreva no canal, eu curto a nossa fanpage para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, por favor, posta nos comentários. Eu farei o máximo possível para responder para vocês. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas. E é isso aí. Até a próxima. Falou!